Olá amigos do Autos e Vendas, sou o Milton aqui da Amilcar Veículos com super ofertas pra você, é isso aí. Começamos agora com essa linda Lifan 2018 1.8 Flex Automático, couro, teto solar e impecável com apenas 46 mil km de R$ 65,900 por R$ 63,900. Se precisar financiar, temos as melhores taxas no mercado, venha conferir. E pra você que procura mais espaço pra sua família, conforto e segurança, essa linda Tucson 2011 2.0 Automático, completíssima com bancos em couro, rodas esportivas e muito mais. De R$ 43,900 por R$ 40,900 com as melhores taxas no mercado. Duster 2019 1.6 Manual, completíssima de R$ 77,900 por R$ 75,900. Kia Soul 1.6 Automático 2010 de R$ 43,900 por R$ 39,900. Venha conferir essa oferta. E você que procura uma SUV Manual, você encontra aqui na Amilcar Veículos, a linda Spin 2013 1.8 Completíssima, de R$ 46,900 por R$ 43,900. Com as melhores taxas no mercado e a melhor avaliação no seu usado. Pra você que tá procurando um Jeep, temos aqui na Amilcar Veículos, um 2020 com apenas 28 mil quilômetros e impecável, chave reserva manual de R$ 93,900 por R$ 91,900. Financia com as melhores taxas no mercado. E pra você que procura SUV, temos mais essa opção EX35 2017 2.0 Automático completo, com apenas 58 mil quilômetros, chave reserva manual e impecável. É isso aí. Certificado na perícia, a Amilcar Veículos, um dos seus sonhos acontece. Os 2008 Crossway 1.6 Automática Completíssima. Teto Panorâmico, bancos em couro, multimídia, de R$ 87,900 por R$ 84,900. Tá procurando motorzão? Temos a linda Outlander 2012 V6. É isso aí. Super motor pra você. Câmbio automático, teto solar, bancos em couro, rodas, multimídia e muito mais. De R$ 6,900 por apenas R$ 58,900 com as melhores taxas no mercado. Amilcar Veículos, um dos seus sonhos acontece. Liga agora o plantão de vendas na tua tela. 4, 5, 9, 9, 9, 7, 4, 2, 3, 2 e faça o melhor negócio.